MÚSICA 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 Mostrando mais uma vez muita raça e disposição, o Ceará foi buscar o resultado e terminou o primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil com o Corinthians em igualdade. MÚSICA Jogando no Ginásio Vozão, o mais querido empatou em 2x2 com os paulistas e deixou o confronto em aberto. MÚSICA 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 Os gols do Ceará na partida foram marcados por Lévi e Rafinha, a 7 segundos do final do jogo. A 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 gente agradecer a Deus, né? Com esse resultado, o Vozão precisa de uma vitória simples para avançar as finais da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira no Ginásio Vlami e Marques.